Com relação especificamente às crianças, é uma pergunta que você faz com muita frequência para nós médicos, principalmente os infectologistas pediátricos, é se deve vacinar ou não. Olha, a partir do momento que o Brasil foi o país que mais teve óbito do Covid, que o Covid é uma doença que faz muita miocardite, dezenas, centenas de vezes mais do que os poucos casos que foram registrados com relação à vacina vigente, que é a vacina da Pfizer. Então, existem alguns casos, sim, mas foram casos muito pequenos, em termos de casuística, que fez com que a vacina se torne, sim, um fator seguro e com uma quantidade ínfima de efeitos colaterais. E quando nós falamos em efeitos colaterais, eu quero reforçar que as crianças que tiveram caso de miocardite pela vacina foram principalmente adolescentes, depois da segunda dose, dois a três dias depois, e quadros reversíveis, o que não acontece com o Covid. O Covid, ele faz quadro de miocardite, muitas vezes irreversível, e como a gente tem aí na literatura uma vasta publicação de casos, inclusive, que acabaram evoluindo a óbito. O Covid, ele é uma doença grave, nós temos crianças que tiveram quadro de diabetes desencadeado pelo quadro do Covid, crianças que tiveram quadro de encefalite, crianças que fizeram síndrome de Guilherme Barreiro e uma infinidade de quadros de pneumonia.